O facto de eu consumir em segunda mão começou a ter mais força quando eu comprei a minha primeira casa. Na altura tinha um budget muito reduzido, portanto sabia perfeitamente o que é que podia gastar e a segunda mão ajuda muito na nossa carteira também, não só no ambiente. Quando surgiu a oportunidade de pegar na decoração e fazer a minha perspuição, quis sempre incluir isso. Para poupar na carteira e aliar aqui a segunda mão, uma das coisas que eu faço é aproveitar aquilo que já existe. Por exemplo, quando comprámos esta casa, as portas não eram ao nosso gosto. Então aquilo que fizemos foi pedir para serem cortadas umas ripas de MDF, adicionar no interior da porta e assim conseguimos uma porta completamente diferente ao nosso gosto. Quando compro uma peça de mobiliário, por exemplo este móvel aqui atrás, ele tinha um verniz, um acabamento muito mais escuro, mas aqui ficava mesmo muito pesado. Então aquilo que eu fui fazer foi ir ao Romerlan, comprar uma lixadora, lixas e ficou com o acabamento muito mais lisinho, muito mais clarinho e ficou perfeito para aqui. Uma das mudanças mais fáceis que podemos fazer no que toca à sustentabilidade e também poupança é a troca das lâmpadas. Quando as lâmpadas chegam ao final do seu ciclo de vida, aquilo que fazemos é trocar por lâmpadas LED que consomem muito menos e que duram muito mais. Uma das grandes tendências de decoração para 2024 é a colocação de papel de parede em sítios diferentes, nomeadamente o teto. E foi isso que eu quis fazer e aqui eu quis não colocar o papel de parede convencional, não só porque é mais difícil de colocar, mas também preocupar-me muito em encontrar um papel de parede que fosse mais amigo do ambiente. E então escolhi um que tem tintas ecológicas, que é feito na União Europeia e que é autocolante, portanto é muito mais fácil de aplicar e também se algum dia eu me fartar do papel de parede, posso sempre colocá-lo para revestir gavetas, para forrar uma caixa. Eu vou à Loja Merlin não só para consumir produtos que me ajudem aqui nos DIYs e na reparação de móveis, mas também para decoração. E adoro utilizar as marcas próprias da Loja Merlin, como a Inspire, a Luxense, porque não só são mais baratinhas, portanto ajudam-nos aqui na poupança na carteira, mas também são de muito boa qualidade. É um bocadinho a minha segunda casa. Obrigado. Obrigado.